Fala aí habitantes do Planeta Nerd, Júnior aqui falando, e aí, tudo beleza com vocês? Vocês que estão sintonizando no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Nerd. No vídeo de hoje vamos falar sobre os asteroides que mais chamaram a atenção da humanidade nos últimos tempos. E aproveitando que o asteroide Apophis, também conhecido como asteroide do juízo final, passou esse final de semana bem próximo à Terra e já avisou que vai voltar. Vamos falar aqui no Planeta Nerd sobre uma lista que provavelmente você não sabia que existia, dos asteroides com maior potencial de atingir nossa querida Terrinha. E que o Planeta Nerd vai contar quais são os quatro primeiros da lista com maior potencial de atingir a Terra. E o Apophis é um deles. Ficou curioso? Então fica aí que eu te conto mais sobre isso após a vinheta. Já vou falar da lista, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Oumuamua, o mensageiro que veio de longe. Esse objeto interestelar ainda é meio que indefinido pela ciência. Já foi considerado um cometa e hoje em dia é reconhecido como um asteroide. Quando o asteroide foi encontrado em 2017, muito se especulou que fosse um pedaço de objeto construído por alguma civilização alienígena ou até mesmo uma nave gigante. Até hoje muitos mistérios cercam o Oumuamua. Mas se ele for realmente um cometa ou ele for algum outro objeto, ele certamente chamou muita atenção da humanidade e até mesmo os cientistas não conseguem se entender em relação a ele. Alguns cientistas, reconhecidos no meio científico por sua seriedade, ainda hoje especulam se o Oumuamua não é um objeto alienígena. Asteróide Caveira Também conhecido como o Asteróide do Halloween ou o Asteróide do Dia das Bruxas, já passou bem perto da Terra e ele tem duas peculiaridades. A primeira é que ele tem a forma de um crânio e a segunda curiosidade é que além de ter esse formato macabro, ele passou pela Terra em 2015, exatamente em um dia de Halloween. Será que os aliens queriam participar da festa? Eu quis falar rapidamente sobre esses dois asteróides porque eles são bem curiosos, mas se você ainda está aqui é porque você quer saber da lista dos asteróides mais perigosos para a Terra, certo? E eu vou contar para vocês, mas antes preciso te pedir para você deixar um like nesse vídeo e se gostar do conteúdo do canal, se inscreve e também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você se considera um nerd ou uma nerd de respeito, então você precisa fazer parte desse planeta nerd. Se você não der o like no vídeo, os reptilianos vão na tua casa te cobrar o like. Vocês estão ligados que são eles que controlam a internet, né? Desde já, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vamos então para a continuação com os asteróides que mais ameaçam a vida na Terra. Antes de começar, precisamos entender que o nosso sistema solar tem vários asteróides orbitando o Sol e a maioria deles não tem risco nenhum de colisão com a Terra. Mas existem aqueles que têm órbita cruzada com a Terra e esses representam risco real e potencial, por isso são classificados como asteróides classe Apolo. Então, vamos conhecê-los. 1862 Apolo É um asteróide do tipo Q. Descoberto por Carl Reimuth em 1932, foi perdido e só foi achado novamente em 1973. Ele é nomeado a partir do deus gringo Apolo. Ele tem sua passagem orbital próxima à órbita da Terra. Por ser o primeiro asteróide com essas características a ser descoberto, todos os outros que vieram depois, que possuíam a mesma característica, fazem parte da classe Apolo. Em 4 de novembro de 2005, observações de radar anunciaram a descoberta de uma lua orbitando o 1862 Apolo. O satélite tem apenas 80 metros de diâmetro. O 1862 Apolo não representa exatamente um risco para a vida na Terra, mas seus colegas de classe Apolo, sim. 1994 WR-12 Asteróide de classe Apolo, com 110 metros de diâmetro, passará pela Terra entre 2054 e 2102. Poderemos então observar ele a olho nu, porém, sua incerteza orbital coloca ele como um candidato de risco para atingir a Terra, caso sua rota seja levemente modificada. 1994 WR-12 tem chance de 1 para 10 mil de atingir o nosso planeta. 1997 XR-2 Esse asteroide Apolo é considerado o mais perigoso dos próximos 100 anos. Seu potencial de colisão com a Terra é grande, e ele chegará em nosso planetinho azul por volta de junho de 2102. 2004 VD-17 Outro asteroide Apolo que chamou a atenção possui 500 metros de diâmetro em 1 bilhão de toneladas. Foi descoberto em 27 de novembro de 2004 e foi elevado a nível 2 na escala de Turim, em 1º de março de 2006, quando foi considerado o segundo maior asteroide com maiores chances de atingir a Terra, em 2102. Parece que o céu estará movimentado a partir do ano 2010, né? Mas não fiquem tão ansiosos, pois uma nova análise realizada em 2008 descartou as chances de colisão e o 2004 VD-17 voltou ao nível 0 da escala de Turim. Mas se os dinossauros pudessem nos dar um conselho, com certeza diriam para a gente não confiar no humor dos asteroides, né? 1950 DA O maior dessa lista, esse asteroide de classe Apolo é um gigante, possuindo um tamanho de 1.400 metros, esse titã pode causar tsunamis com mais de 100 metros de altura, sendo um risco, mesmo que não colhida com o nosso planeta. Só o fato de passar bem próximo poderá causar grandes impactos e esse gigante possui uma chance em 300 de atingir o nosso planeta. Ficou com medo? Porém, ele só chega em março de 2880. Até lá existem apenas duas possibilidades. Ou nós humanos já teremos nos destruído e entrado em uma extinção completa, ou então teremos tecnologia avançada o suficiente e sairemos do planeta ou desviaremos a rota do asteroide. E já existe um ensaio de uma parceria mundial para defender o planeta contra cometas e asteroides. Então, até o 1950 DA chegar, isso não deverá ser um problema. 99.942 Apophis Esse é o asteroide Apolo mais famoso no momento e também é o asteroide que acabou de passar pela Terra e você talvez não estava nem sabendo. Olha os dinossauros rindo da sua cara. Ele foi descoberto em 19 de junho de 2004, mas foi em dezembro de 2004 que o Apophis causou alvoroço em todos os astrônomos mundo afora, pois ele se tornou o asteroide de classe Apolo com maior nível na escala Turim, alcançando o nível 4, com possibilidades que em 2029 ele entre em colisão com a Terra. Foi detectado que ele tinha uma grande chance de passar pela fenda de ressonância gravitacional e todo objeto que passa por essa fenda tem sua rota orbital alterada, sendo direcionado para a Terra na sua próxima passagem. Porém, como outros asteroides, com risco potencial de nos atingir, o Apophis passou por uma análise posterior que eliminou temporariamente o risco de nos atingir. Porém, apesar de hoje estar na escala zero, o risco de colisão com a Terra ou com a Lua ainda não está totalmente descartado. Acredita-se que na próxima passagem o Apophis irá inclusive destruir alguns satélites que orbitam a Terra, por isso continua sendo monitorado constantemente pelos cientistas. Estimativas foram feitas para simular o impacto de Apophis com a Terra e traçaram uma linha que fica entre a América do Sul e a América do Norte. Mais precisamente, o asteroide colidiria com o norte da Colômbia e Venezuela, ou então cairia no Oceano Pacífico, ou ainda poderia cair no sul da Rússia, que é um país famoso pela queda de meteoros. Independente de onde o Apophis cair, ele poderá causar enormes tsunamis ou a morte de mais 10 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a energia liberada pelo impacto do Apophis com a Terra seria de 880 megatons. Para vocês terem uma ideia real, a bomba mais devastadora construída pela humanidade, que é a bomba de hidrogênio, tem 57 megatons de energia em sua explosão. Só com essa comparação, vemos como o Apophis é um grande risco para a humanidade. Apesar dessa força tão grande, os cientistas descartaram que o impacto pode causar efeitos globais duradouros, como foi o impacto que exterminou os dinossauros. Mesmo assim, seus efeitos serão devastadores. Mas é isso aí, galera. Você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Você é fera. Espero que tenha gostado do conteúdo. E se gostou, esmaga esse like aí e se inscreve no canal para eu saber que vale a pena fazer mais conteúdos como esse. Já se inscreveu? Então é porque você quer mesmo ficar com a gente. Então agora ativa o sininho para o YouTube continuar te notificando sobre os próximos vídeos. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Encontro vocês lá. É isso aí. Vamos colonizar esse Planeta Nerds. Planeta Nerds.